O Escudo Protetor contra o Rei Vírus Uma história para explicar às crianças o que está acontecendo De Guadalupe, Del Canto Era uma vez um rei muito fedorento chamado Vírus que vivia escondido em qualquer lugar do mundo Esse rei tinha muita vontade de expandir o seu reino Então um dia saiu para conquistar outros reinos Pegou um avião e ao aterrissar em cada cidade começou a empestar todo mundo, a todo o planeta Em cada lugar que o vírus chegava muitas pessoas adoeciam gripadas Por sorte, haviam médicos que cuidavam dos doentes Quando alguém adoecia, lhe pedia que ficasse em casa rodeado de amor com toda sua família até que se sentisse melhor Era a forma de não contagiar Para vencer o Rei Vírus decidiram fechar creches, jardins e escolas As crianças ficaram muito tristes porque queriam estar com seus amigos brincar e aprender Então, uma ideia super poderosa surgiu para ajudar os médicos O Escudo Protetor Assim, as crianças poderiam seguir brincando juntas sem se contagiarem com a gripe O Escudo Protetor O Escudo Protetor que criaram era ativado seguindo quatro passos Um, dedos abraçados com água e sabão Dois, mais com o lado do céu Três, cumprimentar as pessoas de longe 4. Ao tossir, cobre a boca e o nariz com o braço. 1, 2, 3, 4, escudo protetor ativado! E foi assim que as crianças conseguiram afastar o reivírus e voltaram a se divertir juntas. Quer ativar o escudo protetor? Comece a praticar em sua casa.